Era uma vez um homem que estava meio desacursoado consigo mesmo, desanimado com a vida, parecia que estava tudo muito cinza, sem graça, no seu dia a dia. E ele então teve uma ideia, ele resolveu sair pelo mundo em busca da felicidade. Isso mesmo. O homem resolveu abandonar a sua casa, trancou a casa e saiu. Pelo mundo afora. E foi andando, de cidade em cidade, daqui a pouco já estava de país em país, conhecia pessoas novas, em busca da felicidade. Mas quanto mais ele andava, quanto mais ele viajava, quanto mais ele conhecia novas pessoas, que também estavam em busca da felicidade, e tudo aquilo que ele iniciava, tudo aquilo que ele planejava, tudo aquilo que ele começava, algum projeto, daqui a pouco parecia que aquilo já não tinha mais sentido, e ele já ia embora, e aí começava tudo de novo. E os anos foram passando, os anos foram passando, e aquele homem foi rodando o mundo afora, em busca da felicidade. Os anos se passaram tanto que aquele homem começou a ficar velho, os cabelos brancos começaram a surgir, as mãos começaram a ficar calejadas, enrugadas, a roupa meia desbotada, e aquele homem andando, perambulando, em busca da felicidade, até que ele se cansou. Ele falou, poxa vida, será que eu não vou encontrar essa tal felicidade? Ele meio desanimado, olhou para o lado, e viu uma casa, uma casinha, parecia uma casa abandonada, cheia de matagal em volta, os vidros da janela quebrados, faltando algumas telhas, e ele achou bonitinha aquela casa, e ele já começou a pensar, poxa vida, eu acho que não tem dono. Se eu carpisse, eu acho que aqui ia ficar bonito um jardim aqui na frente, se eu pintasse aquela parede ali, fizesse um puxadinho, consertasse aquelas telhas, e aí ele já foi tendo mil e uma ideias, de deixar aquela casa bonitinha, e ele falou, já que ninguém mora aqui, eu vou tomar posse, eu vou invadir essa casa, e vou me dedicar, e transformar essa casa, fazer ela ficar tão bonitinha, aconchegante, para mim viver aqui, o resto da minha vida, vou tentar ser feliz aqui mesmo. E aí ele com aquele monte de ideia, foi entrando por aquele portão, entrou dentro daquela casa, quando ele entrou dentro daquela casa, que ele olhou, ele falou, meu Deus do céu, essa aqui era a minha casa, que eu deixei há tantos anos atrás, em busca, da tal felicidade, muitas vezes nós somos como esse homem, não é verdade? felicidade, a felicidade está ali, a felicidade a ser construída, porque ela não cai do céu pronta de mão beijada, mas ele não enxergava, e ele precisou da maturidade, do tempo, da vida, das experiências, para rodar, rodar, rodar o mundo, e voltar para o mesmo lugar, e descobrir que ali ele podia ser feliz, desde que ele tivesse propósito. Era isso que faltava, propósito, de olhar para aquela casa e perceber que ali ele podia se dedicar a ela e fazer dela um lugar da felicidade. E eu quero dizer para você hoje também, que talvez anda, quem sabe, desacursoado, desanimado, querendo encontrar essa tal felicidade, talvez ela está aí, talvez ela está perto de você, está dentro do seu coração, está nas pessoas ao seu redor, e você não está conseguindo enxergar. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando viajar, e para não ser aonde, conhecer o exterior. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando tiver isso, tiver aquilo, tiver não sei o que, realizar tal sonho, e as pessoas ficam vivendo em função desses projetos, desses sonhos, que sabe-se lá, se um dia vai chegar, e esquecem de viver o seu hoje, o seu presente. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando for com a família, com os filhos, lá para uma praia paradisíaca, não sei aonde. Mas, se isso não é possível hoje, vai passear com o seu filho, com a sua família, no parque aí do lado da sua casa, vai fazer um piquenique, vai brincar. A felicidade está aí, é nesses momentos, é nessas pequenas coisas e miudezas da vida, que às vezes a gente acha tão boas, ou um significante tão banal, e fica esperando só pelas coisas grandiosas, que essa pequena história, essa pequena reflexão, nos inspire neste dia, a buscarmos, nos bons propósitos, motivos, para sermos felizes. tem esse filho, quando for devoishol könnten, perdão do choque.